E como se chama assim? Rosângela. Rosângela. E Rosângela, você tem quantos anos? Eu, 42. 42. E você pode falar um pouquinho sobre o seu papel aqui, o que você faz e tal? Eu sou encarregada da orca do colégio aqui, do palco Bessimo Viana, o nosso querido Bussunda. Que fica em qual bairro, qual região? Aqui é o Rio das Pedras, em Jeterapaguá. E já estamos aqui há quase cinco anos, cuidando da orca, trabalhando com as crianças, plantando. Eles vêm e colhem. E agora estamos fazendo um novo tenteiro e replantando. Às vezes eles vêm e plantam junto com a gente e colhem junto e levam pra casa. Às vezes levam e fazem aqui mesmo um saladão. Ah, certo. Então geralmente são vocês, você e as suas ajudantes? E um professor da turma que geralmente a turma, às vezes, é um professor. Tá. E as crianças? Eles vêm participar no trabalho? É, eles podem plantar, às vezes sim, mas quem cuida é a gente. Eles vêm e plantam e quando está na época de colher, eles vêm e colhem. Entendi, entendi. Eles chamam aquela turma que plantou pra colher. A maioria das vezes eles levam pra casa, mas sempre eles fazem um saladão. Dá certo. O que que eles acham, as crianças, depois disso? Quando a gente começou, a maioria não sabia nem o que que era terra. Agora não. Agora eles já sabem o que que tem, o que que vão estar na orca, o que eles vão comer. E normalmente eles já sabem o que é porque eles plantaram, ajudar a plantar. Que legal. Então tem esse aspecto educacional, né? É, com certeza. De reaproximar eles com a fonte de comida, né? Aham. Com o que eles estão colhendo, com o que eles estão comendo. E eles aprendem como preparar essas comidas também? E eles fazem um saladão. Quando a gente vem, colhe, alface, eles vão lá pra cozinha, ajudam. E aí quando é na hora do lanche, na hora da merenda, eles pedem o que que. Cadê a salada que eles colheram? Cadê a verdura que eles colheram? E a sua experiência antes de vir pra cá? Você tinha, sabe, você trabalhava com isso? Eu fui criada na roça, meu pai e minha mãe sempre teve uma mini optinha porque a gente, na roça você não tem mercado pra comprar, você tem que produzir. Aí eu sabia mais ou menos, no básico eu sabia. Mas boa experiência eu peguei com ele também, com a pochila, com o cursinho. Sim, bastante. E você é funcionário? Você recebe salário? Como que funciona? É, a gente tem uma pequena contribuição, viu? Entendi, entendi. Um apoio, né? Mas você faz mais por amor do que qualquer coisa? É, também, também. Por amor porque gosta da terra. É agradável, né? Ah, que legal. E outra pergunta, como que você controla as pragas e os insetos danosos? É, não repetir a mesma muda no mesmo canteiro. Tá certo. Não repetir a mesma planta. Então tem essa, como se chama? Fazer o rodízio. Rotação, rodízio, né? Para proteger. As pragas não serão na praia no canteiro. Tem alguma estratégia mais natural para detener as plantas? Quando tem algum inseto que está atacando? É? É. É chá. É chá de... Tipo um xarope que você coloca e põe, mas nada, nada de muito... É, rolo de fumo, como ele mesmo falou, quando você faz um chá, uma infusão e coloca, mas é difícil. Feito de fumo mesmo, né? Um rolo de fumo. Para afastar os... Os insetos. Ou a ruda. A ruda também ajuda, né? É isso, a ruda. É? A ruda. Que legal. Então essa ruda aqui é só para espantar os insetos. Sim, sim. Tá ótimo. Plantas repelentes. É. São plantas repelentes. É. Mas se você passar na pele, vai te queimar. Só não pode ser para usar nem você, não é? Tá ótimo. Então... Tá ótimo. Muito obrigado. De nada. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom prazer. Tchau. 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 Tchau.